Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal de DraftTV, conforme prometido no vídeo anterior, quem não assistiu pode estar assistindo, se for fazer o procedimento completo, de estar transformando o Thunder em S1008 modificado como o Thunder Plus, uma mistura de dois modelos diferentes que fizeram a junção e ficou muito bom essa transformação para o Thunder, está funcionando com desbloqueio no Amazonas, no 58, no 22, também por internet, não testei pelo Wi-Fi. Já está funcionando o sistema de YouTube também, que nunca funcionou no aparelho, para quem sabe ter internet, pode estar usando mais essa característica dele. Então no vídeo anterior a gente fez todo o procedimento de mostrar como fazer o recovery, é o primeiro passo para essa transformação, se ele já estiver em AZ Gold ou qualquer outro que seja, ou qualquer problema que for, ele não vai dar certo só transformar ele nesse AZ Gold, ele tem que partir o software primeiro limpo, sem nada, exatamente original como o Thunder, sem nenhuma atualização posterior à primeira dele, limpa, de nenhuma configuração como receptor FTA. Lembrando que esse arquivo eu vou estar deixando dessa transformação, que é o arquivo do FIRST, você vai precisar estar colocando ele primeiro, e o segundo arquivo do Thunder Plus, o TC, se eu não me engano, 1008. Esses dois arquivos você vai estar precisando colocar no pendrive para estar fazendo o procedimento para o pendrive. Eu vou estar levantando um pouco mais a câmera, para estar mostrando direto, mais perto, a parte da transformação na TV, para vocês estarem vendo aqui o sistema mais ampliado. o que eu estou fazendo no aparelho, conforme eu falei, ele é por pendrive, então não precisa estar olhando no aparelho o que eu vou estar fazendo, porque eu vou estar olhando direto na TV. Então aqui eu vou chegar mais perto, está bem nítido para vocês verem direitinho o que eu estou fazendo. Então, vamos ajustar aqui, facilitar. Beleza, aqui vocês já vão conseguir ver legal. Aqui, perfeito. Vamos meter um foco automático. Vamos estar colocando o pendrive agora, espetando na porta frontal USB. Vou estar ligando o cabo da operadora, para depois de fazer a transformação, a gente já pegar e está configurando, para fazer a busca dos canais. Também já vamos colocar um cabinho do IntelSat 21, aqui no Turner 2, para estar fazendo o desbloqueio, para nós ganharmos tempo na hora da transformação, já está tudo plugadinho. Beleza, o aparelho já está ligado. Eu vou estar desligando e ligando para vocês verem que ele está em Thunder mesmo. E posteriormente, de Thunder original, vamos estar modificando esse software dele, para estar recebendo o sistema. Pode ver que ele está aí, a Zbox Thunder, original. Depois, vocês não vão mais ver esse logotipo quando ligar, vocês vão estar vendo do AZ Gold. Não, nem é do AZ Gold, se não me engano, é do 1008 o logo que aparece quando liga. Não prestei atenção, mas não é o caso. Aqui vocês vão estar indo aqui em Upgrade. Aqui desce, dá uma descida para os caracteres aqui do USB. Vem para a direita, desce, procura esse arquivo aqui, First Soft SSU. Vamos colocar ele primeiro, que é um arquivo de compatibilidade. Entra. Vamos deixar ele estar carregando. Lembrando, pessoal, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo esses dois arquivos, para estar colocando o pendrive e estar transformando. Esse First e o arquivo modificado do Thunder Plus, e o TC 1008. Já vamos dando logo um like positivo embaixo do vídeo aí. Estará ajudando o canal, hein? Quem não conhece o segundo canal nosso, o CZA Eletrônica, também é um outro canal, que também tem alguns arquivos, algumas modificações, algumas transformações desses aparelhos sem mensalidade. Também, às vezes, não está num canal e está no outro, algum material. Então, fica o convite a estarem conhecendo o segundo canal lá, o canal CZA Eletrônica. Aqui ele está carregando o arquivo do First Compatibilidade, já gravou tudo na EEPROM. Ele vai estar se reinicializando, reboteando, e vamos estar botando o arquivo definitivo. Posteriormente, vamos estar configurando para estar buscando os canais ali, e já vamos botar para funcionar. Essa tela aí, você vê agora, depois não vem mais aquela tela do Thunder, já modificou a interface. Agora, vamos em upgrade de novo. Entremos. No USB, descemos aqui para a palista. Vamos para a direita. Descemos aqui, o Thunder, traço plus, 0, 4, 4 de 3 de 2016. 4 de 3 de 2016. Esse arquivo modificado. Traço DMS 1008S. Esse é o arquivo que você vai estar colocando do Thunder Plus modificado em 1008. Aqui dá um OK. Deixa ele gravar. . . . . . . . . . E aí E aí Ó, DM S1008 O logotipo da asa Agora é a transformação que ele entrou Já entrou com tudo Os menus tudo pronto Para ele como 1008 Agora vamos estar configurando ele Para estar Botando os canais Aí você vai estar vindo Em configuração de antena Pode entrar Aqui ó, quem for usar Não for usar o Telstar Por exemplo Desmarca Quem for usar o Amazonas como canal Pode deixar ele marcado e fazer busca nele No caso nós não vamos fazer O uso do Amazonas Desmarca Aqui temos o 43 O Telstar 11 Também nós não vamos usar a Sky Vamos estar desmarcando Aqui No 70KU Starone C2 Esse aqui nós vamos estar usando Você dá um clique nele E dá outro clique de volta Para marcar de volta Aí você vai para a direita Esse detalhe que eu estou passando para vocês De desmarcar e marcar de novo É um detalhe importante É um bookzinho Que ali marcado Tentar entrar no segundo lado Ele não deixa entrar Então você desmarca o que você vai usar E marca de novo Aí ele salva Aí ele libera a passagem Lá para o O O O segundo menu Aqui ó No Starone C2 O Satel te deixa assim O Turner Você não vai estar modificando Para o Turner 1 Deixa o Turner 0 Tá Ele entra automaticamente Nas configurações ocultas Todo o desbloqueio Não precisa entrar no menu secreto Nada Ele entra sozinho Desce aqui para o LNB Dá uma conferida Se está em Universal 9, 750, 10, 600 Se não tiver Deixa Nesse sistema Aqui no transmissor Aqui no transponder Não precisa estar mexendo nada Na chave de sec Quem não tem chave de sec Não precisa fazer nada No meu caso Eu tenho É a porta 1 Vou estar colocando A 1 de 4 Na chave de sec 1.1 Em cascata Eu não tenho Não precisa mexer Aqui no sistema De automático De De busca A cega Deixa automático A polaridade 3 e 18 Deixa assim Motor de busca Não mexe Unicabre Também não Não altera Dá um exit daqui Uma vez Agora você volta De novo para cá Tecla na tecla Verde Uma vez Vem para esse menu Esse menu Vamos conferir Ele está Estatete Estarone C2 Está certo Turner 0 Ali não tem acesso Está certo O transponder Que está aqui Não importa Porque ele vai Vamos fazer uma busca Cega Aí você desce aqui Emite Pode deixar em off Programa Pode deixar em tudo Programa Aperta FTA Livre Sei lá Codificado Tudo Deixe em tudo Modo de procura Aqui você vai estar Trocando para o lado Deixe em busca Cego Em scan Select Single Satete Ele Deixe em single Satete Porque ele é Um satélite Único E em all satélite É todo satélite No caso A gente só tem um Deixe em single De novo Você vem na tecla Verde Para estar buscando Os transportes Respondem Os canais Agora é só aguardar Ele fazer a busca Dos canais E Vamos dar uma pausadinha Essa parte Ela demora um pouco E já voltamos Quando estiver Finalizando Terminada a busca Dos canais Já entrou Automaticamente Os canais Ali Vamos estar olhando Todos que estão Marcadinho A direita Ali Um liberado Ali Já está Abrindo Vamos dar uma Testada Em alguns canais Para ver direitinho Como é que está Vamos ver os canais Em HD Aqui já em HD Beleza Vamos dar um volume Beleza Vamos dar uma olhadinha Em alguns outros canais Rodando lisinho Deixa eu voltar Para vocês verem Que realmente É o O mesmo aparelho Do início Do vídeo Pode ver Pode ver Está a plaquinha Ali Conforme foi Inicializado O vídeo Funcionando Normal Em HD Show de bola Vamos Vamos estar testando Para vocês Verem O sistema Que agora Está funcionando Na No Na internet O Youtube Aqui conforme eu falei Está tudo funcionando Não tem motivo De 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 ficar Mostrando Vamos ver Aqui Agora O sistema De internet Para vocês Verem Vamos ligar O cabine Fazer um testezinho A Andrade que pode tirar Vamos estar Acessando Agora a internet Não precisa Configurar Nada Automaticamente Já está Tudo salvo Entremos Em menu E vamos Estar Vendo direitinho Aqui a parte Do Do Youtube Como é que está Vamos dar um Entrar Normal Vamos fazer um testezinho Em qualquer Qualquer coisa Aqui Vamos ver aqui Roda Que treco é esse Vamos deixar Dar uma Carregadinha E vamos ver Se roda Lembrando O pessoal Que não é Inscrito No canal Pode estar Se inscrevendo Quem gostar Do vídeo Muito importante Para o canal É o seu Like Positivo E Um forte Agradecimento A Mais de 13 mil Inscritos No canal Estamos No rumo Dos 100 mil Inscritos No canal E vamos Que vamos Aqui está Rodando Já pela internet Começou A Abrir o canal Quem teve Esse aparelho Durante muito Tempo Sabe Que esse aparelho Nunca Funcionou Quando era Original O Youtube E agora Com essa Transformação Ele está Rodando Até o Youtube Vamos dar um Exit Daqui Isso aqui É só Para uma Demonstração Para vocês Verem Só um pouquinho Já vou Só para vocês Verem Que está Show de bola Funcionando E aqui Está funcionando Os canais Normal Por antena E aí Quem está voltando Para pegar a chave Na Por antena Vamos fazer um testezinho Se realmente Se realmente Está funcionando O desbloqueio Por internet Aproveitar Que já está Com o lugar Vamos ver Se ele Se ele Vai rodar Na internet Aqui onde Não está Não está em azul O cifrão É canais SD Ele não Acende Azul E onde Você vai Aqui Está em azul É canal Em HD Já era Para ter parado Se ele não Funcionasse Por internet Já era Para ter E cair Da casa Aqui O desbloqueio Já está Funcionando Por internet Em HD Show de bola Aí ó Uma belezinha Para vocês verem Que está pela internet Vamos estar Desplugando Cabinho de internet Para vocês verem Que esse sistema É pela internet Que está desbloqueando Não tem Só está o cabo Da operadora Ligado agora E o HDMI Alimentação Ó Só o cabo Da Da operadora Da alimentação E o HDMI Então ele vai Agora em seguida Ele vai travar Travou já Agora vamos Estar plugando O cabo de internet Para fazer o teste Definitivo Que realmente É pela internet Que está funcionando Por antena A gente já sabe Que está funcionando Perfeito Já voltou Rápido Show de bola Vamos estar testando Agora desligar a internet Continuar a internet Já testemos 58 Agora O IntelSat 21 Agora vamos estar testando O Amazonas Ver se ele pelo Amazonas Também está funcionando Sem configurar nada Sem fazer nada Simplesmente Plugar o cabo Ocultamente Ocultamente Se ele já está pegando Todos os Satellis Desbloqueios Só não Vamos poder testar o 22 Porque eu não tenho O 22 aqui Nesse ponto Que eu estou fazendo O vídeo Vamos estar trocando Os canais Para ver Se ele está funcionando Já era para ter caído Ele já está pegando Chave pelo Amazonas Também Muito rápido Ele saiu Do sistema de internet E já veio para a chave Em outro satélite Diferente Do que estava sendo usado Anteriormente Estou fazendo várias trocas De canal Para vocês verem Que o processamento Ele processa rápido Abre rápido Troca de uma chave Para outra rápido Muito bonzinho Esse processador Desse Thunder Com essa transformação Legal Então Vou dar por encerrado Este vídeo E Lembrando Que eu vou deixar O arquivo Do First E do Thunder Plus Do S1008 Já Já Na descrição Do vídeo Vocês podem Estar baixando E vão estar Fazendo essa transformação E vão estar Gostando Só peço a vocês Um like positivo Embaixo do canal Estar ajudando A gente A estar fazendo Novas transformações E postando Para vocês Usuários A estar colocando Seus decos A estar funcionando Ok? Até o nosso próximo vídeo Yes E aí E aí